E aí galera, estamos aqui na Duna com o Nicola, somos os últimos aqui das trilhas praticamente E aí galera, é ruim ficar do lado só viu O Instagram e Youtube dele, Portal Motor, procura aí Aqui tem um descido, o pessoal está brincando aqui, subindo, não é impossível De uma hora dessa eu não vou brincar em Duna não O objetivo agora é posto praia O caminho que eu vou voltar é pra lá, voltando a gente Pra posto praia? É, voltando É porque pra cá Aqui é tão descido Aqui a gente está em cima daquela turma grande Assim, o pessoal fica fazendo lateral A gente está no pé do Do vento é óleo isso aí Quer rodeio, tem que descer isso aí Direto, direto Então acho que é descendo aí Eu acho É sempre a mais direita possível Nós estávamos Ó, então vamos por aqui É, deixa eu botar baixo Deixa eu botar aqui Aqui é nessa aqui De lado Aqui a gente fica com medo Quando vê pelo capô Me encanta a turbina Me encanta a turbina Vai, vai, acelera, acelera Não, descida não atola não Então tudo a gente Tudo a gente no foguete Vai cá pela direita aí Bom, tem aqui aquele canto lá à esquerda Tá vendo? Tu passou até o dia Será que eu subo aí E o cara está descendo Aqui é O lado do 4-5 Não, depois do 4-5 Eu acho que aí é aquele do 4-5 Que tu encontrou aquele teu amigo Não, não Não, a gente vai Puxa, calma Fiquei direto pro posto A gente podia pegar direita aqui Isso aí por lá É, fazia Direto Ah, aquele barro vermelho Ali é o 4-5 Dá pra ver o castelão, não é? Ah, fica Se tu for aqui direto Tu vai descer onde tu subiu Vai pra cá, né? Precisa bem atenção Aqui a gente contorna Aqui a direita Vale pra não rebolar a areia aqui dentro Esse homem Quer ser limite, viu? Rapaz, um acelere e feda Não, eu tô é tonto já Eu tô é tonto aqui já Devagar, devagar, devagar Devagar Aquele efeito do Instagram Tomara que nossas asas de urubu estejam no canto Nada, é ruim demais Só nós Não, eu tô tendo a escala Mas não é sentido Quer dirigir, não? Depois, vamos lá Chegava na outra Vai, vem Vai, foi Deixa eu dar um teste aí Deixa eu dar um trecho Dá pra ouvir, entrega logo até o lado do carro Dá logo a freada Rapaz Tá no eixo Eu não gosto de fechar Fechar a porta Traca a chave Traca a chave dentro Soluço Seu porta aqui pegou areia Cadê? Eu botando o centro Pelo lado, do lado direito Pelo lado esquerdo É, do lado de cá É, do lado de cá Fiquei agora aqui na Renegade do Brito Tá bom, que esse homem lá Aí o homem deu logo a freada Me entregou o carro logo a tolada Sei nem se eu sei Brito, tu diz aqui Deixa eu botar o centro Olha aí, pessoal Aqui ele tá usando o modo Sand 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 Junior Sand Sand areia, né galera E D Vamos ver aqui Tu segura o controle de tração Foi aqui Foi Mantém 3 segundos Depois 3 segundos Desliga o de tração E mantém já pressionado É o de estabilidade Assim, ó Liguei, ó Fazer de novo Desliguei, faz de novo Tá ali o amarelinho apagou Ligado ali, ó É uma vez só Você segura Desligou, né Já um Já mantém Vai desligar o outro aí O ESC Ah, entendi Ó, pessoal Mantenho 3 segundos Aí desligou ali Aparece o carrinho ali O off E aí segura mais 3 segundos E ele aparece no painel ESC Tamo no D aqui, pessoal Vamos sair aqui Galera, esse carro aqui Eu tava vendo o critão Não, né Muito forte Pessoal O carro diesel, né É muita força Em baixa rotação E meu amigo Quem fala de Renegade O âmbito tá Ah, eu senti que ela Ela segura muito a marcha Aqui na Deu um soco No Sandy, né Ela deu Tu acha que porque Ela deu o tranco Eu desacelerei um pouco Pra ela passar a marcha, né Foi desacelerando E como estamos aqui 4x4 lock E olha que Tá ligado lá Tem a reduzida Que não sei se é melhor Ou pior Não, não Quer dizer A gente tá aqui 4x4 bloqueado A reduzida Como a gente tá Andando solto Aqui Cara, o Sandy Ele segura muito a marcha, né Olha O normal é 1,5 Troca 2 O Sandy Ele troca 3,5 4 ali Giro Eu segurei Naquela hora Eu recuei um pouco O acelerador Pra ele passar a marcha Vou recuar aqui Pra ver Não passa não Ele segura Queria te mostrar 10 libras Tá com 12 10 libras Ele fica um tanque Você pode parar No pico do alto Agora ele passou a marcha Imagina O Trailhawk Que é mais alto E o Aro 16 Que é mais perfil Não Hoje eu fico Cara O pessoal fica sujando A garrafa ali Se eu quiser eu leve De parar Vou pegar Eu pego É uma garrafinha de Ice É É É duas Já é duas Joga aqui Que ali eu jogo Deixa aqui Pois é O rapaz estava Vou encostar aqui Depois a gente joga ali Aí Eu estava vendo O cara até falou Comigo Do grupo Esqueci o nome dele Ele dizendo Vamos passar Pra todos os grupos Pra ir sujar Que estão sujando De mal O PDD E lá Tu sabe como é Que depois A galera vem E proíbe A galera não sabe usar Eu vou Estar aqui É no teu suporte Aqui Gritar É O celular aqui O preço suporte Aonde Gostei Aqui Faz tempo Mercado livre E é isso Pessoal Vamos seguir Agora A gente Encontrar o caminho Dá certo Mas macho Esse modo Aqui Eu fiquei Impressando Como ele estica A marcha Eu distanciei Mais e recuei Gostou Numa dessa Dei? Que mostra O capo alto Pode ser A principal É mais calara Não Acho que é Pra cá Não É Esses vitas Fumei demais No brito É o normal O 35 Ou é 25 Pessoal É porque Pra você Quem anda Assim na noturna Você É Um carro Sem película Ajuda demais Sabe É aqui mesmo Sobe essa daí Subi essa Vai Pessoal Será que sobe Será que sobe Sobe não Pessoal O carro É batida Não Antes eu vou Lá Sobe não Sobe não Biso Sobe não É isso não Brito É um caminho errado Certo Que é muito alto Vou subir aqui não Só Pra sentir aqui Não Por outro caminho Abaixo É aqui Então ele dá o bip Se tiver alguma Deixa eu olhar Só pra esquerda Aqui Acho que isso É escuro demais Vai trazer Sobe de novo E baixa o outro Aí pessoal Com vidro Transparente É muito Vamos comprar Pra um No outro Porque aí Rende muito mais A iluminação Acho que é aqui Aí sobe agora Deixa eu só olhar aqui O caminho É vai Pisa 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 tudo Pisa 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 Esse carro é forte Viu Segura Peraí Segura Esse aqui é alto Viu Enquanto eu tô entrando Enquanto eu tô entrando Enquanto eu tô entrando De cada canto É Já tá Já puxou foi de mão E já Já tá automático Entrando de 5 Galera Vamos ver aqui Onde é que a gente tá Signatendo aqui Eu acho que aquela trilha Que eu vim Eu vou abrir bem aqui Só uns galhos aqui na porta Vou subir o meu Ele solta já o freio Assim que acelera Mais pra ir Vai reto Reto Ah foi E quando ela sobe aqui Esse bicho é Esse bicho que é bom Viu Acho que é direto Sobe o vidro Só um olhar aqui É agora eu já sei Acho melhor por aqui Aí é de vinda Aí é aquele caminho Não Então por aqui Realmente Aquele que eu fiquei pendulado Assim A esquerda Aquele primeiro caminho Nunca nem andei Ah pronto Agora eu reconheci Que a gente vai ficar lá Em cima daquela Primeira dona Que subiu Me situa aí Rapaz Esse monte de sangue É legal Viu Caralho Se ele Estica a marcha Aqui vai dar por baixo Ali Raiar pra cima Tem um neve Que é grama molhado As foto molhado E um monte Um monte Um monte Um monte de lama Deixa eu sentir aqui Como é Se a marcha segura Bem parecido Também Eu acho É só um agrado Eu acho Que eu clico Só aqui embaixo Já É 4x4 Acabou Eu acho Esse de baixo Só o lock Mas tu nunca Bota o sand Não Bota só o lock Já fiz muitos vídeos Tu acha Eu boto o lock E vou embora E tu acha Que ele Com o sand Ou não É parecido O alto O RPM Não está gritando Tanto não Bota o automático Só o sand É porque eu estou Pisando mesmo Só o lock Sem sand Acho que a marcha Passa mais cedo Ai a marcha Está normal agora Eu paro aqui Para tu ir dirigindo Porque aqui Aquela duna Que tu subiu Não vai tu Vai tu É ali Vai na outra Eu não tenho cuidado Descendo aqui não Vai Para descer Tu para bem ali Naquela Pode ir Pode ir Pode ir Pisa Pisa Aí está entrando aqui Devagarzinho Pronto Tu desceu Lá na ladeira Lá no comando No teste da jipe Pronto Para Para aí Pronto É só botar aquele Até no neutro Ele desce Mas onde é Ah tem que estar em neutro Aquele bicho Aí ó O HTC ali É só soltar o freio agora Pode estar até no neutro Se quiser Mas isso aqui é legal A vantagem é que ele pinça Só aquela roda Só uma Entendeu E no pé você crava duas Crava quatro E aí E outra Sem falar Que quando você está com um carro Para ABS Que ele pegou a Bellastide Se você não ficar engrenado Ele pode se vestar E tudo Perdeu o controle Ele desce Você pesa na ABS E nem que tiver freio Aí ele segura em sete quilômetros Se você quiser uma aceleração É só acelerar Ele freia de novo Até quinze Você dá um toquinho Você acelera até quinze Ele mesmo Tu acelera até quinze Pronto Ele pode soltar de novo Porque ele já segura de novo Ele mantém três agora Ele freia bem alinhadozinho Ele pinça individual No pé você crava Imagina um sertão De louça Aquele barro liso Muito bom isso aqui Muito legal Pronto Só o bloco E o sand E outro engraçado Pessoal Que eu achei curioso Que eu vi até lá na Commander Que ele Esse carro Engrenou O LOL Sem estar parado Em movimento Eu nunca vi isso Agora eu fiquei depois em dúvida Me disseram uma vez Que um LOL Ele é tipo simulado Sabe Não é uma caixa de redução Ele é tipo uma simulação Não sei Se eu vi Ele é nove marchas Sai de segunda sempre A primeira é a tal Da reduzida dele É uma Não sei se é enganação Não quero menos apresar É tipo uma enganação mesmo A primeira é pesada Só cinco quilômetros Ele sai de segunda Toda hora Mesmo na cidade É Você para no semáforo É a segunda direta A primeira Esse é nove marchas Aí quando você fosse logo É a primeira Mas Aí ó Ele vira Aí já não anda Porque ele precisa da primeira Aí ó Com a W dele ligada Tá no Tô no um ali Primeira marcha Ali no meio Aí pisa Aí pisa pra tu ver agora Parece que não entrou pra ele Quando é que tu disse Que não entra a primeira É no low Né Peraí Tem que mudar a marcha Tem o mesmo sistema Da caminhonete Pra botar no D Pronto ó Vai botar de primeira Vai Segunda Sim aqui é o Tu tá mostrando É o reduzido Aqui ele sai de primeira Tá de segunda A primeira É a segunda É normal Entendeu Sim A primeira mesmo Só aparece no low É Na cidade Ele sai de segunda Normal É É Deve ter muita força Aí de repouso Também Para apontar Uma coisa É ótimo esse carro 20km com litro Som Farol Suspensão Você não bate a cabeça Aí pra entrar Porta abre bem Quadradão assim Alto É top O carro todo Muito boa a suspensão Desse carro Aquelas de buraco Ali que passou Um buraco grande E o carro Primeira mesmo Tudo que estão Feito nele Tem casado certinho A sirene aí Arrumar rede aqui No rack de teto Tudo show Esse para-sol Ele é quadrado Veda bem Tudo perfeito Eu olho muito o detalhe Dito aqui Eu confundo um pouco Aqui o caminho Mas entrei por dentro Até o posto né Você que manda Eu acho que vai ser Aqui a esquerda E o freio dele Primeiro ele Já está com 50.000 Está freando No toque Já trocou disso De freio 52 Não Nem partilha Nada Não Tu viu que eu estou com partilha De freio de carro Só dois olhos de motor 52.000 km Mas tem que ver as partilhas Então Porque 52.000 Ou então eles trocaram E não tem Não Vão botar Vamos botar 700 Para mim Não vão dizer Então veio assim Num pacote Tu não viu Não As revisão Eu assisti Filmei lá Mais 52.000 km Controu quase Partilha de freio Com 40 Ele estava fazendo Uma zoadinha de terra O cara disse Roda só 60 E está pouco Ele disse Aí está com 10.000 Depois que Depois que ele falou Mas não está arranhando A partilha Não tem uma aguinha Que está aqui Não esperava não Mas antes dela Estar Com o meu disco Ela tem Realmente Faz um som Isso é É isso A muito tempo Compre barato Se partilha E aí Deve ter sensor De partilha de freio Se tu usa até o final Vai quebrar o sensor E tu tem que colocar O sensor E as partilhas E é isso aí Pessoal Estamos voltando Aqui para o post praia Vou finalizando Aqui esse vídeo Estamos aqui com ele O nome dele É Prito Almeida E o YouTube Galera Segue aí O homem tem vídeo Dessa Renegade Da S10 2018 High Country É 20.000 km Né S10 29.000 km E Vamos ver aqui O caminho A gente vai contornando Por trás A gente sempre se embanando Aqui Um dia Eu vim Guia aqui Para prender esse caminho Que a gente só volta A noite E nós aqui Pessoal Valeu também Post praia Vai ter som lá Não vai poder gravar Obrigado Valeu Valeu galera Um abraço Segue aí O Prito Almeida E o YouTube O homem já falou De